Máquinas e equipamentos para modernizar propriedades rurais e garantia de uma maior produção. É assim o programa Mais Alimentos, que completa 5 anos com 370 mil contratos fechados e cerca de 15 bilhões e meio de reais em empréstimos. O agricultor Clio Marco é um migrante do Nordeste. Veio da Paraíba para o Distrito Federal em 1989. Ele sempre trabalhou em terra que pertencia a outras pessoas. Em 2008, realizou um sonho. Comprou esta propriedade de 5 hectares em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília. Cuidou do solo e tem plantado e colhido cenoura, beterraba e morango. Sempre orientado pelos técnicos da Emater, o produtor prospera a cada ano. Em 2012, ele comprou mais uma área, aquela ali, onde ele planta abóbora, tomate e feijão vagem. Mas seu Clio Marco disse que deu um grande salto quando aderiu ao programa Mais Alimentos. O programa Mais Alimentos é uma linha de crédito que permite ao agricultor comprar máquinas, equipamentos e veículos para modernizar a propriedade rural. O governo já dando uma garantia para o produtor pequeno, igual a mim, que comecei do nada, aí já é uma vantagem grande, porque você já tem um dinheiro mais fácil para você pagar algum compromisso que a pessoa tem. O caminhão comprado é este baú, que tem capacidade para 4.800 quilos. O produtor entrega o que produz diretamente para quem vende, sem atravessadores. Com isso, o ganho é maior. O caminhão melhorou a vida em 100%. Eu já pego meus produtos, já levo a hora que eu quero, aí entrego, volto, pego mais se precisar. O programa tem cinco anos e desde a criação já fechou mais de 370 mil contratos. Foram mais de 15 bilhões e meio de reais financiados para pequenos produtores. Hoje é possível o agricultor familiar financiar até 300 mil reais, tomar até 300 mil reais de crédito, sendo que ele tem um limite de 150 mil reais por ano safra. Então ele pode tomar por ano safra até 150 mil. Ele pode também tomar crédito coletivo, vários agricultores tendo um limite de até 750 mil reais. Ele tem 10 anos, até 10 anos para pagar, 3 anos de carência, até 3 anos de carência e eu juro que varia de meio a 2%. As facilidades de um programa como esse levam seu ClioMarco a ter uma certeza. Continuar sempre plantando, sempre eu vou plantar. Então, vamos lá.